Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hyper Devotion Noddy, mais uma vez, vamos para a próxima missão e acabar esse capítulo que eu tanto, tanto odeio. Ah sim, tem dois novos, mas eu só vou fazer uma sec... riding section quando eu achar que eu tô fraco, porque... Agora eu acho que eu tô bem broken! Eu disse que tá tudo bem, então tá tudo bem. É mais importante convencer o General, então, isso é o que faremos. Você fala a verdade, mas ainda, eu sinto que você precisa se calmar. Eu sei, eu sei. Vamos encontrar a Ryuka primeiro. Mas mas se ela não quiser ouvir você, Lady Noir, o que vamos fazer? Como eles sugerem, vamos forçar elas a ouvir. Mas Lady Noir, isso é meio... Você realmente quer terminar essa frase, Resta? Não, não importa. Você realmente confia a Noir? Você deve todos lembrar como ela invadida nossas cidades por força. Bem, claro, mas... ela não é assim mais. Sim, ela até ouviu o que temos que dizer sobre coisas heroicas. Tudo para ela capturar seu território. Você realmente acha que ela não vai tentar dominar o mundo todo? Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Ryuka, o que está acontecendo aqui? Nada de tudo. Não, nada de tudo. Não, nada de tudo. É só uma conversa sobre você. É só uma conversa sobre você. É só uma conversa sobre você, Ryuka. E sobre mim? Hum? Sim. Não é isso certo, ladies? Sim... Bem... Sim... Você gostaria de me dizer o que exatamente você estava dizendo? Oh, possibilidades. Como como você pode usar elas como pães disponíveis e temas similares. Eu nunca fazia isso! Eles são meus amigos! Calma-se. Meu Deus, sim. A sua espalda pode afastar perto das windowsas. Veja o quão cansado você está? Você pode ser uma criança, Noir. A crescente quando as coisas não vão seu lado. Ryuka, você melhor que afastar enquanto você pode, ou eu... Oh, ok! Eu te faço afastar! É isso que você quer? O que? Oh, meu! Que afastante! Eu acho que eu nunca poderia negar a nossa desafiadora C.P.U. Hum... Eu acho que é assim que você forçou essas meninas para se tornar seus amigos, também. Não é? Como você sabe isso! Noir. Nós viemos aqui para falar, não para lutar. Eu não vou deixar Ryuka sair com fãs de todo mundo assim! Vamos! Vamos! Ok. Não há alternativa, eu acho. Eu preferiria evitar tomar este curso de ação. Oh, sim! Isso! Isso! Isso meio que me amarrou todo o mapa. Para quem se lembra daquele episódio que foi Crit Madness da Lidia... Também tinha um monte de piso com esses efeitos aqui. Só que aqui é pior! Opa! 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 É! We're getting the chance to get it! Opa! 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 Esse vai ser um desses capítulos. Se eu pegar vai ser muito melhor. Na verdade eu acho que vai morrer gente pra caraca. Então eu queria muito botar a resta. Só que não sei se a resta consegue aguentar. Muita luta. Deixa eu ver cadê a resta. Eu devia ter feito grind session, mas fazer grind session vai ser horrível. Ok, eu vou ter que fazer desse jeito. Deixa eu trocar em teu posicionamento. Não dá de não, a tiara tem hill e o opponent tem hill. Então eu acho que é bem. Isso... Isso é algum problema. Eu vou tentar botar todo mundo aqui nesse canto que é o melhor possível. Eu não acho que eu tenho uma escolha aqui. Eu não acho que eu tenho uma escolha aqui. Esse episódio pode demorar um bocado até a sua visão. Esse episódio não é rápido. Ah, sim! Critico! Fomos tudo que é direito. Yes, isso é como eu gosto. Estimulando todo mundo pra fora do rei dos raios. Eu acho que o Tiara consegue aumentar qualquer coisa. Pelo menos um raio, deixa eu ver rapidinho essa coisa. Ok, neutro, quarenta de vida... Acho que está bem. Aqui! Aqui eu vou! Eu não tenho nada pra pegar o smartphone aqui. Ok, eu acho que é tudo bem. Eu não tenho nada pra pegar o smartphone aqui. Ok, eu acho que é tudo bem. Eu não tenho nada pra pegar o smartphone aqui. Eu não tenho nada pra pegar o smartphone aqui. Não tenho nada pra pegar o smartphone. Ah claro, tem que ser explosão. Explosão também? É, claro, tem que ser explosão. Ahn... Ai ai ai... Ooooooover there! Eu estou... Vale a pena dar Q para ela. Acho que vou dar para Blank. Aqui eu vou! Eu tenho um o botão Eu tenho um botão Eu tenho um botão Eu tenho um botão Eu acho que isso não é um lugar para ir, então aqui é melhor. O vento chamou. Também, Glória Assalto. Hum... Eu mostraria mais o custo a ser grande, então... Eu perco vitalidade por alguns turnos quando eu uso Glória Assalto. Encontre suas radias, Glória Assalto! Existe! Eu só quero fazer muito progresso lá pra frente. É, o canhão só atira se eu tocar aqui, Erdurk. Se eu conseguir limpar os canhões... Mas a frente fica muito melhor. Espera, eu vou ver algo. Eu só quero ver algo. Eu só quero ver algo. Dove 100%. Eu sou tão feliz! Aqui está. Eu não sei quantos peixes, mas eu só quero LP. Desculpe. Desculpe. Me parecem useless, mas eu só tento melhor. Desculpe. 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 É aqui. Desculpe. 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 Agora vamos pegar o 100 com... A tiara curando alguém. Ultracurve, porque eu casto a menos. Eu realmente não preciso usar essas heals. Mas... Ok. Eu realmente não posso usar nada. Eu preciso parar aqui. Você está parado? O que ele vai fazer? Cura! Ah, aqui. Vamos lá. Over here! Infinite Flash. Preciso de mais uns passos à frente para conseguir ter alcance. F***. Deixem-se para mim. Eu não tenho uma velocidade. Over here! Ok. Vamos aqui. O próximo turno é que eu faço uma velocidade. Mas eu tenho memória mesmo. Deixem-se para o poder do CPU! Eu realmente estou tentando usar minha mente. Caramba! Jesus! Não é ruim! Na verdade... Podemos fazer isso? Podemos fazer isso? Podemos ser surpreendido. HGG statuses são ridículas. Infelizmente, desculpação de coisas. Ok. Over here! Então eu de fato parei aqui para pensar em fazer matemática. Ok. Eu não sei se esses canyons são afetados ou não. Então... F***. Este é o poder verdadeiro da CPU da Lastation! É... 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 Eu tenho outra rodada. Enfim, agora toda essa área aqui é segura para movimentação da minha equipe. Desde lá? Sim! Muito melhor! Poderios não recuperam o rádio, mas isso não é bom! E aí Aqui 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 Eu tenho a data pin Supporting Então eu não tenho chance Over there I'm so happy Damage LP Uh, I'm sorry Everyone, that place over there Let's go I hear my name Please Thank you Power Let the blessing We're just getting started Hey Not to kill me Whatever Who is the most troubled? Who is the most 터eld? At least with a Rainch Nobody? Okay. Two to me I want LP Only time for me Also ready to activate the equals The GTR and the plank And then I can destroy everything O que é isso? O que é isso? Hum... Eu vou voar você em uma vez! Não funciona! Eu esqueci. Esse é o golpe mais sem dedo do possível. E essas são os vistas. Aqui você não precisa nem fazer porcar nenhum. Só te tá ali. É, tudo bem. Se eu pudesse dar defesa forte é bom, né? Eu não teria tomado tanto dano assim. Meu Deus! Acho que agora também seria uma boa chance de mostrar o bloody assalto. Ah, não me diga que ele conseguiu. Sim! Sim, ele conseguiu. Você... Absolutamente... Me chateando. Por que eu não tenho impressionado? Me chateando uma petrificação. Claro. E um deles still lives, holy shit. Eu não esperava. Vamos! Mas, onde está a minha marca? Eu sou o seu poder. O que é isso? É! Está melhor você, S.T. Se você cai por uma petrificação. Eu acho que eu tenho um anti-petrificação... Para ela. Falei primeiro que eu subi na minha cabeça. Mas, eu não acho que eu tenho... Mas, eu não acho que eu tenho... Como chegar lá em uma rodada. Mas, eu não acho que eu tenho... Ou seja... Você pode ver os pés? Bom. Ah sim, eu também troquei a roupa da Blank. Agora é do Nintendo 64. Que é um jogo que eu amo! Console! Aqui! Acho que foi um dos meus primeiros consoles que eu mais já peguei, então... yeah. Eu amo isso. Aqui! Você tem como chegar no Gasparzinho? Não! Aqui! Vou mostrar o Gavarlichain. Gavarlichain! Nem que eu acho que eu devo mostrar no último Clássico, whatever. Minha skill favorita dela. Aqui vamos. Não tem como despetrificar na área, então... Eh... Sad... That old good sad meme. Yoooo. Yoooooo. I'll kill you! Eu posso, por favor, dar o máximo de dama de output? A margem bomba. Nossa, ele vai pegar dois alvos. Eu vou matar eles, mas não funciona. Eu realmente não tenho algo, então... Ok. Eu realmente não tenho um target, então, tudo bem. Ok... Eu acho que vai se mexer, não? Ah, tá. Miss... Não, não é mist? Ah, tá. Claro que é mist. Uau, ele acabou de se jogar pra um canto que não era pra se jogar. Ah, isso era só tudo isso. Até eu retirar a petrificação. Se eu tiver, é claro, tem esse de novo. Se eu tô ocupado, eu tenho que mudar logo a Blank e fazer alguma coisa, porque... Eu não tenho nada pra fazer, né? ... 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 Let's go! Too late for regret! Oh my god! Ready? Muitos deles não são 100% de chance. No Fire Emblem, pelo menos você tem... Uns motivos aqui e ali de... Ah, seu golpe não é 100% que tu passa. Mas é por conta de Weapon Trial Gun, Triangle, etc. Aqui não, aqui é... Mano, se vira. Aqui é muito direto pra ele falar, tipo... Boa sorte aí! Aqui tem actual mischance. Não, não tô falando sobre o negócio de Fire Emblem Heroes. Porque Fire Emblem Heroes não tem chance de miss, não tem chance de crítico. O que é... O que é meio que... Não sei. Eu sei que é um Fire Emblem mais simplificado, mas... Ataque normal? Ah, ataque normal. A chance dela também era 40%. E o Counter 48% é... O que? Assim, ela... Ataca com... Champanhe. Ah! Outro episódio que eu tava contra a Levi... Acho que era 80 e pouco. Ela esquivou aqui. Os cara com 20 me acerta. Isso é pior que o Fire Emblem. Meu Deus! Eu nunca vou parar! natureza empertar. Ok. HDD para a venda. Kiara! Kiara Eu tenho... Oh! Boi! Mas se eu não matá-la agora, ela já bate pra maus. Tudo bem, aqui vai! Fala de força! Fala de força! Desculpa, mas eu não posso... Ok, crítico! Isso funciona, eu acho! Sabe o que a Noir ganhou MPP? Ela destruiu... Muitos canhões... Vamos ver... Alguém aprendeu alguma coisa... Lulabai... Ai 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 ai... Vê? Tudo o que você faz é brandir sua espada e hurt outros até que eles caem em linha. Deve me afastar! Eu fiz o que eu intentei. Faz o que você quiser comigo. Ok, eu vou. Você vai vir comigo, Ryuka. Pegue seu telefone. Neptoon? De onde ela até veio? Eu não posso deixar você fazer isso, Noir. Ryuka vai vir comigo. Ei, espere, Neptoon! Neptoon... Você vai salvar eu? Então... Você vai se juntar na nossa parte? Nós podemos pensar em palavras depois. Primeiro, primeiro. Nós temos que ir. Adios, Noir! Eles saíram! O que é que a Neptoon pensa em roubar a Ryuka e fugirá com ela? Eu tenho certeza que a Neptoon tem suas razões. Como seus amigos, nós devemos confiá-la. Talvez, mas a Neptoon está apenas chegando em nosso caminho. Mesmo assim, pense sobre isso. O que você precisa fazer depois? Eu aprendi, depois de lidar com Aie, que você não deveria ser assustado pelas suas emoções no calor dos momentos. Eu sei isso, mas ainda... Eu estava tão perto de conseguir a Ryuka nos juntar. Como posso acertar? Noir, isso não vai funcionar. Ela realmente teria sido um alí, um amigo, se você forçou ela a juntar? Mas ela disse que fazer o que eu queria com ela. Esse seria o problema. Lady Noir? O que? Você quer tomar Ryuka também, Funa? Bem, não... É porque ela fala muito lento. O que é o problema? Oh, hey! Eu também quero uma vacação! Eu estava pensando sobre isso, e agora eu decidi que isso é o que eu quero fazer! Certo. Lançar sem razão não é bom. E nós, Generais, estávamos lutando entre os outros por muito tempo. Você deseja ser desigualmente desigualmente? Você não está capaz de lutar? Sim... Eu não acho que posso trabalhar com Noir como ela está trabalhando, então... A mesma coisa aqui. É hora de desigualmente. Vocês são dois seriosos? Minha seriosidade é legendária. Eu vou para uma jornada de espírito. Tchau, tchau! Desculpe! 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 O que já entrou em todos? Man! De coisas e minhas coisas... Minhas horas deixando o jogo broken no lixo. Man! Então, por hoje é só isso. No próximo episódio a gente vai continuar, já chegamos na metade do capítulo. Eu quero que isso acabe bem rápido, então é... Um beijo para vocês e no próximo episódio a gente vai para o Lucian Life. Até lá! Bye, bye!